A gente muda de assunto agora. A Covid-19 tem deixado muitos pacientes com sequelas, principalmente respiratórias. Um dos atendimentos que pode ajudar no processo de recuperação é a fisioterapia respiratória. Por meio da rede pública de saúde, é possível ter acesso a esse serviço de forma gratuita. Em junho de 2020, o técnico em telecomunicações, Léo Zenildo Alves, foi diagnosticado com Covid-19. Com 50% dos pulmões comprometidos, ele precisou ficar duas semanas internado no Hospital Geral de Roraima. 1º de junho, com comprometimento de mais de 50% do pulmão. Passei oito dias internado, cinco dias usando oxigenoterapia. Então, a partir daí começou esse processo, depois que eu recebi alta no hospital. E sempre vira e mexe assim, às vezes no dia, em intervalo de um, dois dias, a respiração fica meio pesada. Mesmo agora, oito meses depois de curado, ele ainda sente dificuldades em respirar e tem muita tosse. Para se livrar das sequelas da doença, o tratamento é a fisioterapia respiratória. Com isso, já dei até uma melhorada, estou com duas semanas de tratamento. Então, assim, é muito importante essa fisioterapia. Dados do Ministério da Saúde mostram que mesmo após a cura da Covid-19, 40% dos pacientes ficam com algum tipo de sequela. E muitas dessas sequelas estão ligadas aos pulmões. Por isso, a fisioterapia respiratória é uma técnica que previne e trata as complicações pulmonares com manobras específicas de expansão pulmonar. O tratamento é fundamental na recuperação de pacientes, que mesmo curados do vírus, ainda lutam pela recuperação. Por esse motivo, desde janeiro, o Estado oferece no Hospital Coronel Mota o serviço gratuitamente. Muitas pessoas têm a sequela pós-Covid e poucas pessoas foram orientadas a fazer o serviço de fisioterapia de reabilitação pós-Covid. O governo do Estado, aqui no Coronel Mota, disponibilizou o serviço de reabilitação pós-Covid, que é uma novidade, né? E a população pode contar com esse serviço de forma gratuita. As sessões duram em média 40 minutos e precisam ser feitas duas vezes por semana. A pessoa pode procurar aqui com encaminhamento de fisioterapia respiratória pós-Covid ou fisioterapia para reabilitação pós-Covid, se dirigir à recepção, marcar a consulta. Tem que ter documento e cartão do SUS para marcar essa consulta. Nós temos o serviço que funciona de 7 a meio-dia e de 13 às 18, todos os dias, de segunda a sexta.